Tcharam, tcharam A gente demora, mas traz o que vocês pedem aqui A resenha de hoje é sobre o famosíssimo corretivo líquido da Jasmine Oi amores, tudo bem? O vídeo de hoje é algo que foi muito, 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 muito pedido por vocês Desde que a Jasmine lançou esse corretivo aqui deles E gente, por que eu não trouxe antes? Porque eu não achava, cara Quando eu achava que na minha cidade eu não encontrava a minha cor E eu ficava doida, doida, doida atrás Sem pedir pro pessoal da Miss Biju conseguir pra gente Mas eles estavam falando que também estava impossível Só que até que enfim que eles conseguiram, gente A Fabila da Miss Biju veio me contando, correndo Camila, chegou o corretivo da Jasmine Falei, minha filha, eu já vou passar correndo aí, garante o meu Porque eu não vi a hora de testar É sério, gente Eu fiquei muito curiosa Pra saber se ia dar certo na minha pele Só um spoiler, assim Bichinha porreta, viu? Vale muito a pena, gente Então continue assistindo o vídeo Confiram aí toda a minha opinião Todo o passo a passo que eu mostrei A aplicação da minha pele Então se vocês gostam de vídeos assim de resenha Apoia o meu trabalho Já deixa o seu like aqui pra mim Se inscreva no canal também E vamos lá conferir Um beijo E bu Gente, minha cara tá ótima pra poder testar esse corretivo hoje, né? Olha, eu tô com olheira Meu olho tá inchado ainda E o grande teste também é nas minhas sardinhas, né? Que dá pra ver bem a diferença Nas outras resenhas que já tem aqui de corretivo no canal Muita gente me pediu pra que eu usasse o corretivo sozinho Sem base nem nada Então aqui estou eu, meus amores Não é esse processo que eu faço, né? Geralmente eu aplico a base primeiro Depois eu venho com o corretivo Mas pra resenhar aqui direitinho Pra gente ver a cobertura real do corretivo Eu vou usar ele antes da base, tá bom? E aqui está o corretivo E gente, a embalagem é toda bonitinha, né? Tem um biquinho aqui, ó, dosador Que eu achei bem legal pra poder aplicar Vem 17 gramas, o que eu acho uma quantidade super legal E o preço dele tá R$10 Eu estou com dois aqui Porque eu escolhi a cor 9 E a cor 11 Pra poder misturar as duas Eu testei bastante lá na loja E nem uma cor ficou certinha pro meu tom de pele, sabe? Então com a misturinha desses dois aqui Eu consigo atingir a cor ideal Testem bastante e procurem a cor certinha de vocês Ó, então eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão Um pouquinho de cada E, gente, eu já testei Já super aprovei E vocês vão ver o porquê Ó, um pouquinho que eu coloquei, tá? Misturo bem aqui E eu vou aplicar com o dedo mesmo, tá? Vou aplicar aos poucos Construindo camadas Pra vocês verem que dá pra ter uma cobertura mais leve E uma cobertura, assim, extremamente pesada Do jeito que eu amo Então, ó Ah, e é importante dizer que eu não assisti E não li resenha de ninguém Sobre esse coletivo aqui, tá, gente? Não tenho interferência de nada É toda a minha experiência com o produto mesmo Quanto ao cheiro Vocês sabem que eu sou bem chata E ele não tem cheiro de nada Nada, nada Nada mesmo E, ó, conversando aqui com vocês Eu já fiz a primeira aplicação Já escondeu aqui minha olheira Tá vendo a diferença? E escondeu um pouco das minhas sardinhas Mas não tudo Então, pra quem gosta de uma cobertura leve Pro dia a dia Ou não gosta mesmo, né? De uma pele bem rebocada Só aplicando um pouquinho Gente, um pouquinho Aquele pinguinho que vocês viram que eu coloquei Ele já cobriu super Só tacar uma base e um pó aqui por cima A pele já está maravilhosa Mas Vocês sabem que eu gosto De uma pele extremamente coberta Então, gente É só aplicar um pouquinho mais E tchanam Gente, olha aqui Olha esse Antes e depois Olha essa diferença, cara Eu tô olhando bastante aí Que eu tô olhando pro visor da câmera, tá? Mas olha só, gente Cobre todas as minhas sardinhas Cobriu toda a minha olheira É super fácil de espalhar Eu acabei de aplicar Mas ele já tá sequinho Tá vendo? Que não tá tão brilhoso Ó, ele não vai acumulando Aqui embaixo do olho E, gente, sério É muito fácil espalhar, cara Eu só usei o dedo E o mais legal é isso que eu mostrei pra vocês Se quiser uma cobertura bem levinha É só aplicar um tiquinho E se quiser algo bem mais carregado Olha aqui Olha aqui Olha aqui, gente Eu vou terminar de fazer a minha pele aqui certinho E já eu volto pra falar das considerações finais com vocês, tá? Aguenta aí! E aqui está a minha maquiagem pronta Eu usei na pele, gente Somente um BB Cream Então a cobertura que tá aqui É toda do corretivo, tá? Pra vocês terem uma noção De como o bicho é poderoso Eu já usei esse corretivo antes Como eu comentei com vocês E assim, na minha pele Ele segurou super bem Não craquelou Não tive problema nenhum de verdade com ele, gente E esse bafafá todo que tá por aí Que todo mundo tá falando bem desse corretivo Não é à toa, gente Ele realmente é muito bom Ele é do tipo de corretivo que eu amo Que dá tanto pra fazer uma pele levinha Quanto uma pele extremamente carregada Como eu disse pra vocês Não tive problema nenhum com ele Então, gente Tá muito mais que aprovado E você aí do outro lado Já testou esse corretivo aqui da Jasmine? Me conte aqui abaixo a sua experiência A sua opinião E pra quem ainda não testou E tava curiosa Gente, super recomendo, viu? Se você ver por aí vendendo Pessoal daqui de Londrina Vocês encontram na Miss Biju Lá tem de todas as cores agora, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida Alguma coisa que eu esqueci de falar aqui no vídeo Me pergunte aqui abaixo nos comentários Que eu sempre respondo vocês, tá bom? Não se esqueça de deixar o meu like De se inscrever aqui no canal Caso você ainda não faça parte da nossa querida turma do BS Que já estamos chegando, gente A 70 mil inscritos Ai meu coração, meu Deus do céu Me acompanhe também nas redes sociais Eu sempre deixo tudo linkadinho aqui abaixo No box de informações E lá, gente Eu sempre estou interagindo com vocês Principalmente no Instagram Sempre mostro um pouquinho da minha vida O que eu estou fazendo Fora daqui do YouTube, do blog Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje Um super beijo E até mais Tchau Tchau